E aí pessoal, beleza? Com vocês aqui é o Paulo Vamos responder a pergunta do inscritinho aqui Mas antes se inscrevam no canal, cliquem no sininho Façam aquela papagaia toda pra vocês ajudarem o canal Como vocês já sabem É o seguinte, né Teve um cara que sabe Que eu faço ali Ações de criptos e tal Falo sobre criptomoedas Ele fez uma pergunta muito pertinente Que muita gente faz, tá Pra mim Como é que eu ganho criptomoedas de graça Eu falo que eu vi vários vídeos na internet Indicaram vários joguinhos pra ele Indicaram vários falsetes Falsetes, pra vocês não terem ideia Você faz lá um falsete, o que é? É uma página de internet Ou um programa Onde você faz uma atividade lá e você ganha Uma fraçãozinha minúscula De uma criptomoeda Tá Eles estavam até no Acho que foi em 2022 Tinha um monte de página dando dogecoin Quase nada, né Mas tudo bem E... Ele perguntou Porque ele não sabe mais o que fazer Porque ele quer receber Ele quer Ele quer entrar nesse mundo De criptomoedas Mas ele, claro Ele não quer gastar o dinheiro que ele tem E é difícil, tá Porque muita gente não quer perder E ele quer perder o dinheiro que ele não tem Então, tipo Se eu conseguir Da própria internet Extrair uma grana Eu posso depois investir em criptomoedas, né Isso faz sentido Eu já tinha feito um vídeo No dia 8 de novembro Aqui, esse vídeo aqui Que seriam 7 programas Para gerar renda passiva No PC e Android Tá Esse vídeo está com 116 visualizações Que eu acho que ainda é pouco Tá Então eu vou deixar esse vídeo aqui Indicado Na descrição E todos os programas Se você não quiser perder tempo Pra você É... Entrar Já se cadastrar E começar a ter uma renda passiva Utilizando o Android e o PC, tá Então se você não quiser perder tempo Linha na descrição De todos os programas Se você não sabe como utilizar todos eles Vai lá no vídeo Que também Eu ensino um pouquinho de cada um Tá Se você tiver alguma dúvida Aí vocês Aí sim Considere Colocar um comentário Pra É... Dizer o que que vocês Qual é a dúvida, né Que vocês estão Tendo no momento Mas é o seguinte O que eu utilizo Pra ganhar Renda passiva no PC E Consequentemente ter cripto É o Ronegame Né Que vocês podem ver aqui Acho que no 7 programas Eu estava aqui com 5.58 dólares E hoje Eu já estou com 12 dólares e 25 Recebo com 20 Eu estou utilizando O PocketStream também Né O PocketStream Estou utilizando O EarnApp Também O PoundsApp Também Estou utilizando O Repocket Traffic Monetizer Estou utilizando O navegador Brave Que paga em Bats Né Enquanto eu estou ali navegando Né Utilizando o Brave Estou ganhando Uma grana E Tudo isso reunido Os likes da CosTV Stream na The Live Então reunindo Tudo isso daqui Eu consigo sim Ganhar um pouquinho Para investir em criptomoedas Tá Interessante Né Que Está voltando Né Eu até falei Que tinha esfriado Esse negócio De criptomoedas Mas depois que o Bitcoin Saiu de 20 mil E voltou para as casas Dos 40 mil Todo mundo Já começou A procurar A forma De ganhar Os seus Bitcoins Né Acho que é muito interessante Essa euforia Mas cara É Não tem como Você Querer ganhar Alguma coisa Se você não arriscar Tá Aqui é o risco mínimo Tá Porque você vai estar aqui Vai instalar um programa Ronegain Ele vai estar Meio que entre aspas Mineirando Dólares para você Tanto como Do PagStream Entre outros Que estão os links Todos na descrição Né Isso aqui você vai ganhar Por navegar na internet E tal Mas são valores Que Primeiro Você não vai receber Norte por dia Tá Porque muita gente fala assim Olha Estou utilizando um mês Do Ronegain E não recebi ainda É Não vai receber Tá Eu para receber do Ronegain Demora mais ou menos Uns 4 meses e meio A 5 meses Para 20 dólares Eu falei Pô Não compensa Não compensa para você Que não tem paciência Agora tem gente Que persevera Tem gente que persevera Recebe lá seus vintinhos Em vez de gastar Com Doces E Cervejas A pessoa Vai lá e reinveste Pronto É isso Tá Então É Você não quer gastar O seu dinheiro suadinho Para você investir No acrito moeda Tá aqui no site Da Binance Que está na descrição Também o link Né Se você não quiser Se você não quiser gastar Com isso daqui Né Tá Você pode utilizar Esses programas Que eu indico aqui Né São 7 Foram os bônus Que tem Para você ganhar Uma renda passiva online E aí sim Você conseguir Comprar suas primeiras Criptos O que eu aconselho Você já comprar Bitcoin primeiro Tá É Mas cara Sinceramente Se você Não é Não é um cara insistente Você não é um cara Perseverante Se você é um cara Que quer um resultado rápido Nem visita o vídeo Tá Nem visita o vídeo Porque o que eu escuto De reclamação Ah vai demorar muito Ah sei lá o que Ah lalalala Sabe As pessoas são muito Imediatistas hoje Né Eu sinto isso Depois que a merda Tá feita A pessoa vai querer O negócio imediatamente Acho Eu acho isso errado Tá Eu acho isso muito errado As pessoas tem que se preparar Para o que vem E Porque vem Geralmente é É pesado Né Então Então galera É isso Infelizmente A gente não tem Todas as soluções Do mundo Né Mas Pelo menos A gente pode tentar Aí fazer alguma coisinha Para Para amenizar Então Todos os links Estão na descrição Não quer perder tempo Vai lá Visita cada um deles Se cadastra Nesses casos aqui Que é para compartilhar Internet excedente E gerar renda passiva É só vocês instalarem o programa E começar a utilizar Nesses outros casos aqui É só baixar o navegador Que é o Brave Nesse outro caso aqui É só vocês fazer o cadastro E começar a dar like Nos vídeos aí Comentar E receber likes Também de volta Com valores Nesse aqui Você tem que fazer live Ou então participar De uma live Onde vai abrir o baú Eu estou resumindo Nesse aqui O site da Binance Onde você pode juntar Suas criptos Que você vai ganhar Nesses outros sites E fazer stake E ganhar mais cripto É o resumo Tá Então Não é o caminho fácil Não é o caminho fácil Tem gente que Eu conheço algumas pessoas Que hoje Se beneficiaram muito Com cripto E até me agradeceram Pô Paulo Minha vida mudou Falei Cara Pô parabéns Eu acho que Sua vida mudou Meu Parabéns Tem cara aí Que conseguiu Grandes conquistas E Poxa Só pode ser Pra vocês Que É isso aí Agora E os reclamões Geralmente A A maioria das pessoas São as que reclamam Ai não consigo isso Ai não consigo aquilo Ai aquilo ali não dá certo Ai vai demorar pra receber Ai sei lá o que Para outras pessoas Fala assim Não Eu vou demorar pra receber Vou Mas eu vou receber Vou pegar Vou investir Vou reinvestir Pá 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 E conseguem Enquanto o outro Tá lá chorando Ai não consigo E é É o mundo de hoje Infelizmente amigos Mas se inscreva no canal Clique no sininho E ai vocês vão participar Disto aqui Do time do chorão Ou vocês vão participar Do time Que Persevera Que insiste Que batalha Detalhe Eu não estou falando aqui Pra vocês Investirem em dinheiro De vocês Na finance Por exemplo De dinheiro suadinho De vocês Que vocês trabalham Eu estou dizendo Que as vezes Se você estudar Mais um pouquinho E comprar as criptos Certas Pode gerar Um bom lucro Mas se vocês não Querem gastar O dinheiro de vocês Suado Que já está contado Vocês podem Começar a ganhar dinheiro Apenas com Ronegame Roku PacketStream Entre aspas Dinheiro grátis Tá bom Falou pra vocês E até mais Essa mensagem aqui Vai pro cara Que mandou o comentário Tá ai